A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, hoje uma linda tarde de quinta-feira, 10 de março de 2022. Vamos continuar com a nossa série que temos aprendido muito. Graças a Deus pela sua vida que está acompanhando essa semana sobre a ênfase positiva, hoje parte 8. Eu quero começar aqui com Romanos capítulo 2, do versículo 4 em diante. Vamos ver ali? Olha só. Então temos duas. Semeaduras e duas colheitas. A semeadura daquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo é uma semeadura no Espírito cada vez mais, né amados? Porque quando você tem o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo te leva ao arrependimento e às boas obras. E aí o que acontece? Se cada vez menos obras para ser confessadas, aquela obra que você é confessada, ela é abortada, apagada, esquecida, né? Não está no registro celestiais seus pecados confessados, tá bom? Então o que está ali é as boas obras que foram feitas no Espírito. Que é a obra de ouro, pedra preciosa, que é a que passa pelo fogo das provas e continua. É o ministério aprovado. Tem galardão, viu amados? Aquilo que você fez com a intenção pura. Na primeira Coríntios 4, 5 diz que Deus avalia a intenção do coração. E também, segundo a Coríntios, diz que Deus ama quem dá com alegria. Então quer dizer, essas obras, elas estão sendo queimadas, se foram feitas de forma errada, ou elas podem permanecer para galardão. Então quando você passa por uma prova e você fracassa, você falha ou você peca, o sangue te perdoa quando você se arrepende? Sim, mas você perde aquele galardão. É uma perda, né? Então isso é uma coisa assim, ó. A salvação não é pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. E as boas obras computam para galardão. E quando nós pecamos, então o que acontece? Deus perdoa, mas aquilo ali é perdido. Então aquilo que você podia ter obedecido no Espírito e recebido galardão, você andou na carne ou não vigiou ou até pecou, Deus te perdoou? Perdoou, mas aquela obra foi perdida. É como se você estudasse o ano todo, chegasse no final do ano e você fosse reprovado, não perdeu a vida? No ano que vem você vai ter que fazer de novo. É na próxima prova que quem sabe você receba o galardão. E isso é muito importante nós compreendermos, que as obras não são computadas para ser abençoados, ser salvo, mas elas são computadas para o galardão. Então sempre há uma perda no pecado ou na carnalidade ou na falta de consagração. Por isso que Paulo pegava tão firme na consagração, era tão dedicado, porque ele sabia que o que ele fizesse cheio do Espírito Santo teria galardão. E isso é muito importante na eternidade. Hoje você pode entender isso aqui, mas lá no céu, não debaixo de culpa e tristeza, mas com muita alegria os galardões têm muito a ver com essa semeadura no Espírito. A Bíblia diz que até um copo de água fria que você der por causa do amor ao reino, terá galardão eterno. E o que nós sofremos aqui não dá para se comparar com o peso da glória. Então você sofre, passa por errado, você é humilhado, você é perseguido. A Bíblia diz que se alegre porque grande é o vosso galardão nos céus. Então se você não murmura, não se ofende, não fica magoado, não revida mal com mal, Romanos 12 emitiu desvencer o mal com o bem. Então parece perda hoje em dia você sofrer pelo Evangelho, morrer pelo Evangelho. Parece perda você ser injustiçado, parece perda. Mas tudo isso, esse sofrimento pelo Evangelho, nós devemos ficar felizes, porque não apenas crer, mas sofrer pelo Evangelho é galardão maior. Em 2 Coríntios 5.10 diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, 2 Coríntios 5.10. Aqui ele está dizendo que haverá premiação e galardão para os amigos, e punição e castigo eterno para os inimigos. Então o homem na carne, ele não consegue semear no Espírito. O homem que não recebeu Jesus, ele não tem boas obras. Não existe boas obras antes de receber Cristo. Tudo o que o homem faz está contaminado. Não tem uma intenção pura para a glória de Deus. Não é feito no Espírito Santo. Portanto, as boas obras só começam realmente depois que recebe o Espírito Santo. E aqui está dizendo que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Uns para a honra, outros para a desonra. Uns para galardão, outros para a vergonha eterna. Então quer dizer, o homem está semeando. E o que o homem semear, isso ele vai colher. Não só aqui na terra, a multiplicação com certeza, a generosidade. Aquele menino lá chegou lá e deu os 5 pães e 2 peixinhos. Você acha que Jesus queria tomar os 5 pães e 2 peixinhos dele? Não. Depois que sobrou 12 cestos cheios, quantos peixinhos e pães ele podia pegar? Então com Deus você não perde. Tudo que você coloca na mão do Senhor, Deus não é ingrato. Esquece disso. Mas Ele guarda nos registros celestiais o livro das boas obras para galardão eterno. Com juros e correção humanitária. Você pode ter certeza. A Bíblia diz que aquele que dá o necessitado empresta a Deus. Então querido, seja rico em boas obras. Seja rico para com Deus. Diz que um homem tinha muitos tesouros para ele. O dinheiro era dele. Mas ele não era rico para com Deus. Ele diz, ah, construirei celeiros maiores. E vou pensar só em mim. E vou, alma, vamos gozar. Mas a alma não goza essas coisas. A alma, ela depende realmente, é do sangue de Jesus, da aprovação de Deus. Portanto, as boas obras, elas são importantes para galardão. E a desobediência, embora perdoada, ela é perda. A desobediência, embora ela seja perdoada, se fosse uma prova para promoção, você levou bomba, você vai ter que fazer de novo. Quer dizer, então é perda de tempo, de galardão. E é desnecessário. Porque eu quero incentivar vocês a boas obras cada vez mais. Estarem envolvidos nas boas obras. Porque isso é útil aqui. O seu testemunho, honra a Deus, ganha vidas. E ainda tem, no futuro, a galardão eterno. A Bíblia diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode por outro fundamento. Então, o fundamento para a salvação é Cristo. O fundamento para ser abençoado é Cristo. Mas agora nós vamos falar de edificar sobre esse fundamento. Ou seja, as boas obras que honram a Deus, porque eu fui salvo para as boas obras. Eu fui salvo do pecado, da injustiça, para ser servo da justiça. Eu fui salvo para ser edifício de Deus. Portanto, o fundamento é Cristo. Agora vamos construir. Vamos para as boas obras. Sair das obras mortas. Sair da carnalidade do mundanismo. Para ser cheio do Espírito Santo. E ter o fruto do Espírito. Agora diz aqui. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento, ou seja, já resolvido, apoiado, que em Cristo ele é salvo, perdoado, que em Cristo ele já é abençoado. Então, esse é o fundamento. Você vai construir, já não para ser aceito ou salvo. Você vai construir, não para obter salvação, mas sob esse fundamento. Ou seja, sob essa revelação, sob essa pedra, onde está escrito Cristo. Aí ele edifica a igreja. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ali, ele falou para Pedro. Pedro, olha essas palavras que você disse aí. É aí que vai ser edificada a igreja. Neste fundamento de que Cristo é o Senhor, o Salvador. Amém? Aí diz assim. E se alguém sobre esse fundamento formar o edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, obra de cada um se manifestará. Quer dizer, isso aí vai aparecer. Na verdade, o dia o declarará. Porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, perda. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Nós falamos isso na parte anterior. Crente teimoso, às vezes, vai ser salvo, doente, numa cama, endividado, sabe? No turbilhão do fogo. Não precisa disso, né? Tribulação e angústia, não precisa disso. Nós podemos ser salvos, cheios do Espírito Santo, fazendo boas obras. E eu tenho que dizer, Deus procurará salvar através de uma disciplina rigorosa. Então ele diz, olha, só que as obras dessa pessoa sofrerá perda. Não terá galardão. O ladrão da cruz lá, ele foi salvo, mas não teve galardão. Porque ele não teve tempo de produzir boas obras. Só tinha fé para ser salvo. E aqui está dizendo que, se alguém fizer uma obra relaxada, uma obra com o interesse de ganhar dinheiro, uma obra para se aparecer, uma obra com a intenção impura, uma obra que a pessoa é humana no púlpito, e depois tem uma vida suja fora do púlpito, ele vai o quê? Perder toda essa obra. Não vai ter galardão, essa hipocrisia, esse fingimento. Essa obra é contaminada. Tudo que faz é imundo. E esse mesmo camarada, que está brincando com Deus, ele vai ter um fim trágico, doloroso, que não precisava. Olha, o tal será salvo, todavia como pelo fogo, de raspão. Então, tem pessoas aí que estão brincando com o Senhor, uma vez salvo, sempre salvo, e vivem uma vida descuidada, não se consagram, não temem a Deus, escondem o pecado, brincam com o pecado. Deus não vai desistir dessa pessoa. A disciplina vai ser rigorosa, conforme a teimosia é avarada. Então, ali está dizendo que a pessoa será salva, mas a obra dela será queimada, porque não foi feita com sinceridade para a glória de Deus. Então, todos nós devemos aparecer o julgamento das obras do crente e não são pecados que vão ser julgados, porque esses foram apagados pelo sangue de Jesus, por isso que ele entrou no céu. Se os pecados não fossem apagados, ele nem entraria no céu, porque no céu não entra pecado. Se ele foi salvo, é porque os pecados foram apagados. Agora, isso não quer dizer que ele terá galardão. Isso é muito importante. Então, a questão aí do tribunal para os salvos não é o tribunal dos pecados, mas o tribunal dos galardões. Os pecados foram espiados e não são mais lembrados para sempre, como diz Hebreus, até 17. Mas toda obra deve ser julgada. Como é que Deus vai galardoar sem analisar e julgar e mostrar? Quer dizer, você vai ter um galardão de acordo com as suas obras julgadas e premiadas. Os pecados foram apagados, mas as obras têm que ser... Por que você está recebendo esse galardão? Ela deve ser julgada e demonstrada. Então, isso é o tribunal de Cristo. Então, o resultado é recompensa ou perda. Está entendendo? O resultado será recompensa ou perda da recompensa. Mas o próprio será salvo. Então, esse julgamento ocorre no retorno de Cristo. Então, nós vamos ver isso aí. Agora, nós precisamos compreender, queridos, que é apropriado e oportuno, que todos nós apareçamos lá. Então, Paulo se refere a isto, a uma vida santa. Por que Paulo se entregou com tanta dedicação e diligência, com tanta benegação, com árdua batalha e conflitos no seu cargo? Porque ele queria um galardão, porque ele queria agradar o Senhor e ele sabia que havia qualidade do serviço. como o Senhor passou e clave diz, há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Então, nós somos responsáveis e a eternidade avaliará isso aí. Então, é muito importante o que nós estamos fazendo agora estar construindo o galardão. Então, antes de nós recebermos nossa atribuição, é apropriado que prestemos contas da maneira como nós vivemos. E isso não tem a ver com pecado, culpa ou tristeza, mas sim galardão, são obras. Então, nós vamos ser analisados para ser galarduados e os ímpios serão analisados antes de serem punidos para sempre na segunda morte, que é o lago do fogo e enxofre. Então, antes da pessoa ser punida lá, claro que ela já está em tormento agora, inicial, mas antes de ela ser lançada no inferno final, ela vai ser julgada por suas obras também e é claro que ninguém será salvo pelas obras. Então, o juízo final é para a condenação eterna e o tribunal de Cristo para os amigos é para o galardão. Então, o que nós vemos aqui é que os crentes arrebatados e transformados vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Neste evento, não haverá julgamento pelos pecados, as obras que foram praticadas pelos salvos na terra e que são de serem julgadas a fim de que recebam ou não os galardões. Então, até as intenções íntimas mostrará a qualidade do galardão. Então, tudo isso será patente, claro, nítido. E, como se diz, um segundo depois de entrar no céu nós pensaremos por que não orei mais? Por que não evangelizei? Por que não cooperei com a obra missionária? Por que perdi tempo com vaidade? Obras mortas, irmãos. Foi orientado nós esquecermos obras mortas e investimos nosso tempo, remir o tempo, porque nós estamos construindo lá em cima a nível de delícias e no inferno a nível de tormento. Você pode ver que será castigado com mais açoites aqueles que sabiam e não fizeram. Por exemplo, falsos mestres serão mais atormentados no inferno do que pessoas ilegas, simples, que pecaram por ignorância e não se arrependeram. Então, quer dizer, a nível de tormento no inferno. Então, a nível de delícia lá no céu também de proximidade para com o Senhor. Aquele que mais desejou ser íntimo do Senhor, é claro que terá mais intimidade com o Senhor. Então, quer dizer que não vai haver tristeza, mas haverá, sim, níveis de delícia e comunhão. Com certeza, a comunhão que você construiu aqui, em Cristo. E não quer dizer que vai ficar longe de Deus lá no céu, a pessoa que não tem uma comunhão íntima, mas ele vai perceber, sim, que o galardão para aquele que buscou a Deus de todo o coração, esse galardão, ele é um hábito, com certeza, existe diferença, com certeza. Quem tem o Espírito Santo tem boas obras para ser galardoado. Quem não tem, só tem obras carnais para serem punidas. Então, o contraste está claro. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 11 e 12. Então, quer dizer, aquele que é ímpio, ele está cada vez mais brincando com a ira de Deus, como diz Romanos 2, 4, que nós começamos aqui esse texto, né? Acumulando ira para o dia da ira. Ele não está nem aí, descuidado, com o que fala, com o que faz, vivendo uma vida, o corpo é meu, meu corpo, minhas regras. Não está nem aí com a Bíblia, não está nem aí com Deus, né? Vivendo de forma dissoluta, né? Mas, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que aquele que é injusto, aquele que é sujo, vai continuar acumulando ira. Mas aquele que é santo, continue santificando, continue fazendo o bem e persevere até o fim para a certeza completa. Olha, meus amados, Paulo dizia, eu cuido para que pregando a outro, seu mesmo não venha ser desqualificado. E eu quero que você possamos compreender que não debaixo de culpa, mas sim, por amor a Deus e as pessoas, vamos praticar boas obras, amados. Vamos viver uma vida assim, frutífera. Olha como isso tem só pontos positivos. Você vive uma vida santa, você honra a Deus, você tem mais paz, alegria, saúde, vida longa, você evita um monte de problemas, confusão, sofrimento desnecessário, você ajuda as pessoas, você tem uma qualidade de vida muito melhor e também uma vida longa, porque você não vai detonar o seu sistema nervoso, não vai viver uma antivida, porque há certas coisas na Bíblia que diz que prolongam a vida, honrar pai e mãe, temer a Deus, isso prolonga a vida, mas existem certas decisões que encurtam a vida. Se você viver sob estresse constante, você vai detonar o seu sistema nervoso, se você viver debaixo de mágoa, ódio, prostituição, vícios, você encurta a sua vida. Então não tem esse negócio que lá no céu tem o dia da sua morte, como se eu tivesse predestinado o dia 14 de julho, não tem isso aí. A tua vida, você pode prolongar ou encurtar em comunhão com Deus ou contra Ele. Quando Ezequias pediu mais 15 anos, Deus deu. Quando a Bíblia diz no Salmo 91, saciarei com vida longa e saudável, saciarei é o seguinte, Deus pergunta, está saciado? Não, eu quero viver mais, eu quero produzir, Deus vai acrescentando, certo? Então, não existe o dia XY que você vai morrer e você vai ter que morrer de qualquer maneira, não é? Isso é uma fábula, isso não está na palavra de Deus. Agora, Deus sabe o dia que nós vamos partir, Deus sabe, com certeza, mas isso não foi predestinado. Dia Y, você vai morrer com saúde ou com doença, querendo ou não, na rua, em casa, então não existe isso. Nós estamos construindo a nossa saúde ou detonando a nossa saúde. E o nosso corpo é como uma máquina, se você não cuida bem dele, não trata bem do teu corpo, você vai envenenando ele, você vai encurtando, você vai perdendo as forças, o coração vai enfraquecendo, certas coisas que você faz, encurta a sua vida. Agora, o xalão de Deus, a oração da fé, a unção com o olho vai prolongando a vida. Quantas pessoas que estavam na UTI foram curadas para uma nova etapa, uma nova vida? Como conta o pastor Kenneth Reagan, ele era um jovem adolescente, tinha 14 anos, o coração dele disparava, ele tinha um problema congênito no coração. Ele só ficava na cama, ele não podia nem caminhar, o coração disparava, ele desmaiava. Mas aí, lendo a Bíblia, ele descobriu que pelos suspensadores eu fui sarado, levantou da cama e o coração disparou, ele falou, não, o Senhor é a força da minha vida, foi apalpando nas paredes e de 14 ele foi, parece que se não me engano, até 80 e poucos anos com o coração forte, nunca teve problema de coração. Quer dizer, como é que 70 anos prolongados por causa de Isaías 53? Porque ele descobriu, se ele pensasse assim, é, eu vou morrer mesmo, o médico falou que não tem mais jeito para mim, para o meu coração, não tem nem transplante, que está muito, se ele cresse no diagnóstico natural, ele teria morrido com 14 anos. Muitas pessoas que recebem um diagnóstico médico do quadro, né, do corpo e o da alma, né, e a pessoa não luta contra aquilo e existem recursos, né, em Cristo para a saúde, para a prosperidade, para a salvação e a pessoa não sabendo disso, ela não vai até Deus com essa fé e Deus não pode entrar também na vida dela porque ela está contaminada. Desde Adão, o homem está contaminado, né, foi preciso Jesus morrer na cruz para limpar o homem que o recebe, né, ouve o evangelho, aceita e recebe, foi preciso o sangue de Jesus limpar para que o espírito de fé entrasse e Deus confirmasse a fé. Portanto, através da fé, Deus fica muito feliz. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ele está falando exatamente disso. Deus olha aquela pessoa que recebeu o diagnóstico no hospital, assim, é, você vai morrer, ela fica, é, eu vou morrer, é de acordo com o diagnóstico, de acordo com o raio-x, com a tomografia, eu estou morrendo, ela fica aquela sensação, vivendo por vista, né, eu estou morrendo, ah, eu vou morrer, e meu corpo está mal, olha essa dor, estou infeccionado, e vou explodir. Então, ela começa a acreditar naquilo e viver naquela dimensão, né, ela não expulsa aquilo. Aí, o Deus fica triste, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus quer entrar nessa vida e tocar na saúde dessa pessoa. Deus quer muito tirar essa enfermidade dessa pessoa, Ele quer muito, só que sem fé, Deus não pode entrar. E sem fé, essa pessoa não pode tocar o Senhor. É uma vida de mão, é uma via de mão dupla. Através da fé, Romanos 5 e 2, eu toco a Deus e recebo todas as promessas, e através da fé, João 7,37,38, diz que rios fluirão do meu ventre, é o Espírito confirmando, fluindo no corpo, nas circunstâncias, porque lá em Provérbios 4,22, diz que essa palavra é cura até para o nosso corpo, cada quark, molécula, Deus tem acesso a isso. Através da nossa fé, Deus tem acesso à tua conta bancária, à tua saúde, ao que você faz, às pessoas que você intercede. Então, Deus fica muito feliz com a fé, porque através da fé, Ele pode fazer o que Ele tanto gosta, é nos fazer bem, é nos curar, é nos consolar. É claro que Deus nos ama até quando Ele nos prepara para ser mártires e morrer pelo Evangelho. Se nós morremos pregando o Evangelho, temos estrutura para isso, porque o justo não será abalado. Tem gente que não tem fé para ser mártir. Se ele for assim, ele se desespera. Mas para ser mártir, o galardão é maior. Então, quer dizer, uma pessoa que foi preparada para morrer por Cristo, louvando o Senhor, o galardão dele lá é muito maior. Entendeu? Agora, tem pessoas que têm medo, então, eles estão entrando de raspão no céu, sem galardão, porque eles são muito carnais, andam segundo a carne. Não é que são carnais, andam segundo a carne. É bem diferente, porque o crente não é carnal, ele é espiritual e anda segundo a carne. Ele era carnal antes de receber a Cristo, certo? Então, meus amados, queridos, preciosos irmãos, Deus fica muito feliz com a fé e com as boas obras, porque isso tem cem vezes mais aqui nessa terra, Marcos 10, 30, e ainda no futuro, galardão eterno. Então, quer dizer, só temos a vencer com as boas obras. fomos salvos, estruturados e capacitados para as boas obras. Por que nos entregaremos ao pecado, às obras mortas, se fomos salvos para as boas obras? Temos esse espírito de obediência. Então, eu quero incentivar você, quer dizer, Senhor, me ajuda a dar mais espaço para o teu Espírito Santo realizar a tua vontade. E a nossa vida está sendo prolongada, porque a palavra de Deus devolve a paz, com paz você dorme melhor, se alimenta melhor, com paz você fala a palavra de sabedoria, toma decisões sábias. Uma pessoa, quando ela está magoada, ela toma decisões erradas. Você pode ver como as emoções afetam as nossas decisões e palavras. Quando o nosso coração está estragado, nossas palavras são imprestáveis. Por isso que diz em Mateus 12, 34, que está cheio o coração, disso fala a boca. Porque quando a pessoa está chateada, as palavras dela são amarguradas, não tem galardão. Quando a pessoa está apaixonada, lembra? cego de paixão, cego de louco, de ódio. Então, quer dizer, os sentimentos tóxicos estragam as atitudes e escolhas. É quando aconteceu ali, a Bíblia conta que Exaú, quando viu que Jacó foi abençoado e que Abraão não queria uma esposa ímpia para Jacó, ele foi lá e casou com uma ímpia de pirraça. Quer dizer, ele mesmo se prejudicou. Então, o que nós vemos é que a pessoa, quando ela está com o sentimento errado, ela toma decisões que prejudicam ela mesma. A pessoa, quando ela está com os sentimentos errados, ela acaba vivendo uma antivida, ela acaba dando um muro em ponta de faca. Ela dá lado ao inimigo e aí o inimigo faz ela tomar decisões estúpidas, ela perde tempo, perde dinheiro, perde saúde, perde amigos, entendeu? A pessoa, quando ela está com os sentimentos, ela deixa o inimigo encher o coração dela, foi o que Pedro falou, ou Satanás encheu o teu coração na nisso, porque você deixou, né? Quer dizer, quando a gente permite que esses sentimentos pecaminosos entrem, colocam seus tentáculos lá, né? Aí, mente vazia, oficina do diabo, uma pessoa preocupada, ela não consegue produzir, porque ela está ali na frequência da negatividade, né? Uma pessoa magoada, com ódio, com inimizade, ela não consegue. O amor não funciona sem amor, sem fé, e a fé não funciona sem o amor. Galo 5,6 diz que a fé, ela opera através do amor. E 1 Cúris 13 diz que ainda que eu tenha fé, se eu não tiver amor, minhas obras são perdidas. Entende? Então, a fé e o amor, eles são interligados, como uma criança se amesa, né? Com um corpo e duas cabeças, né? Então, a fé e o amor é tão imprescindível um e o outro, porque a fé não funciona bem sem o amor, e o amor, ele é a perfeição, o vínculo com a perfeição para que a fé seja galardoada. E essas coisas são maravilhosas. Então, quando a pessoa, ela está com inimizade, lá em 2 Coríntios 2,10, que ela dá vantagem para o inimigo. Então, quer dizer, ela não consegue viver uma vida plena sem decidir perdoar. Ela não consegue viver uma vida plena escondendo o pecado, porque o pecado vai fazer com que o inimigo tenha brecha, segue ela, e aí, através do pecado, ele atormenta. Através do pecado não confessado, né? Nas obras mortas, Beuzebú, o Deus das Moscas, vem nessa imundícia do pecado, que não foi confessado com a intenção de abandonar, tira a paz, coloca angústia, sentimentos horríveis, e prende a pessoa no engano. Quer dizer, esse anzol, com a isca do pecado, que promete paz, amor, alegria, na verdade, produz tormento, escravidão, cegueira, limitação. O pecado, ele é perda em todos os sentidos. Perda do testemunho, perda da comunhão com Deus, né? Você vai percebê-lo um pouco menos. É perda no sentido de galardão, que você podia estar produzindo bem, estar produzindo mal. Quer dizer, se eu estou fazendo uma plantação de espinhos, o que eu vou colher? Só vou ter o suor depois para ter que tirar aqueles espinhos lá, porque não vai produzir nada de bom. Então, quer dizer, palavras de fofoca amargurada, palavras de desamor, né? Palavras de murmuração, de dúvida, palavras de paixão ou de pecado. Quer dizer, são obras mortas. Deus não pode galardoar. É tempo perdido. Então, quer dizer, a pessoa é como se ela estivesse não produzindo nada e o tempo está passando. E aí, ela vai ficar, a Bíblia compara lá em provérbios, o teto está goteirando, cheio de goteira, a casa está desabando e a pessoa está na preguiça lá. Então, quer dizer, ela não está realmente reparando a sua vida espiritual, não está ali semeando coisas boas para colher coisas boas. então, isto é uma coisa que eu quero incentivar vocês, semeie coisas boas. Diga, Senhor, me ensina hoje a semear oração, adoração, né? O Senhor diz, eu honro aos que me honram. Primeiro semear o 230. Semeie bondade, misericórdia, perdão. Seja generoso. semeie boas obras, semeie financeiramente, semeie em consagração, semeie na vida das pessoas, sabe? Um são, em posição de mãos, um são com ódio. Semeie no seu dom, qual for o seu dom? Por exemplo, esta live aqui, esse estudo aqui, essa nossa meditação, né? Essa série, ela é uma semeadura, mas não minha. Porque Deus é que dá a semente ao que semeia. Então, isso não é algo que eu estou passando para vocês, mas Deus está passando para mim e para você. Quer dizer, eu estou semeando, mas quem deu a semente foi o Senhor, a glória é dele. Nós temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder e a glória seja dele, ou seja, eu sou o canal, mas quem está dando a revelação é ele. Quem está dando essa condição de eu explicar isso para você e para mim e crescermos juntos na graça e no conhecimento é Deus. Então, é tão maravilhoso ser boca de Deus, canal de Deus, é tão bom estar conectado com Deus, trazendo para as pessoas, através dessa série de estudos, o incentivo às boas obras, uma instrução em relação a como nós podemos andar no Espírito, a como nós podemos ser transformados em crente águia e como isso é possível pela graça, sem culpa, sem condenação, mas sim, pela graça. E eu quero louvar a Deus pela sua vida que está seguindo essa série, já estamos juntos aqui, já na parte 8, glória a Deus pela sua vida, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, e Deus te abençoe, eu quero amar o E-Mis em